No reino de Judá, o rei Ezequias começou seu reinado como um líder justo e devoto, conduzindo seu povo de acordo com os preceitos do Senhor. Seu reinado era marcado pela prosperidade e paz, e ele era bem visto não apenas em sua própria nação, mas também entre as nações vizinhas. Porém, à medida que sua fama crescia, Ezequias começou a ceder à vaidade. Ele começou a confiar em suas próprias habilidades e nas riquezas de seu reino, em vez de permanecer firmemente ancorado na providência divina. Sua confiança desviou-se de Deus para sua própria força e realizações. O Senhor viu o coração do rei e enviou uma palavra ao profeta Isaías, advertindo sobre as consequências do orgulho de Ezequias. O profeta declarou que tudo o que Ezequias e seus antecessores haviam acumulado seria levado para a Babilônia, condenando seu reino ao cativeiro. Sua história serve como um aviso poderoso sobre os perigos da vaidade e do orgulho, e sobre a importância de permanecer humilde diante do Senhor em todas as circunstâncias.